...televisão. Mas é dinheiro. É dinheiro. É bom. É legal. Então, vamos começar aqui com o Jean Paulo. Silvio, o que você achou dela? Ela foi muito bem, Silvio. Eu acho que ela é bem solta, assim, nas danças também. Depois, quando ela fez aquele espacate, todo mundo ficou... Ai, meu Deus do céu! Então, eu acho que ela merece 300, porque ela gosta de dançar. Eu acho que, no futuro, vai ser uma grande dançaria. Eu achei essa princesa muito, muito linda. Muito fashion, primeiramente, né? Muito descolada. Você tem muito talento e um gingado incrível. Então, pra mim, você foi perfeita. 300. Agora é... ...cocai de mordo, né? Coqui mordo, Silvio? Aí, pra mim, tem um negócio de mordo. É coqui mordo. É isso? Coqui mordo. Coqui. Sim, mordo. Coqui mordo. É. Pode falar. Elis, você mandou muito bem. Parabéns. Gostei muito do seu estilo. Esse estilo é muito legal. Parabéns. Passou muito bem. Então, siga seus olhos, que você não vai trabalhar uma grande dançaria. Tá bom? Então, muita gente também pra você. Olha, você sabe quantos você ganhou? Não? Aí. Um do Cirilo. Um da... 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 Larissa Manoela. Um do Cirilo. Um do Cirilo. Um do Cirilo. Um do Cirilo. É isso? Não é isso mesmo? Não foi cada um que varou? É. Por que você quer mais? Não. Chega. Não quer mais um pelo menos? mas chega agora chega o que você vai fazer com o dinheiro? comprar um celular e um telefone mas com celular? você não tem celular ainda? não, nem o tablet nem o que? tablet mas ganhou quanto até agora? 600? dá pra comprar? não, é mais caro? não é mais caro, você não vai? você não vai? você não vai de 600? não, não é caro o tablet também está mais de 600 não eu vou tomar mais isso aí chega toma mais um chega não toma mais um chega ah, vai, vai, chega, vai embora vai, vai ó quem é agora? quem é agora? João Neto, pode vir, João Neto eu vou homenagear o maldeste filho diga-me senhora do ano hablas espanhol? que? hablas espanhol? você sabe que você é do Equador? o que é isso? Equador? Equador é uma cidadezinha lá do Rio Grande do Norte o que é que você faz lá? eu recito cordez recito cordez eu sei lá o que você falou você fala pra quem? fala pra fora eu recito cordez ah, você recita cordez mas isso é? quanto é que você tem? sete recita cordez? mas como assim? na hora você faz? ou você já vem decorada? eu venho decorada decora de outro lado